Oro Kukiaru, oke okebamu Oté, milero, milero oté Oté, milero, milero oté Oté, milero, milero oté Oté apamentovoar近o Oté apamentovoar-se Não vou matar o timorô Odejagunabá, miô, odejagunabá Odejagunabá, miô, odejagunabá Babalê modê coniu a barileu Odejagunabá, miô Odejagunabá, miô, ojagunabá Odejagunabá, miô, ojagunabá Odejagunabá, miô, ojagunabá Babalê modê coniu a barileu Odejagunabá, miô Babalê modê coniu a cario, mano Odejagunabá, miô Babalê modê coniu a carileu Odejagunabá Bokebarilaro Bokebarilaro Miu akara da irilaro Amor Música O 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 people made for Floyds. O people made for Floyds. Follow Floyds. In the world. É com ele sim, ele sim ocultar Ele postou com ele sim, ele sim acupar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas dar andam poru rô Cundê Pajaranta, pororocundê Pajaranta, pororocundê Oni, coni, chapim Oni, coni, chapim Oni, coni, chapim Oni, coni, chapim E aqui, e aí Amorô, apetô Amorô, apetô Amaxincha de Beuô Amaxincha de Beuô Amaxincha de Beuô Belum Beuô Belum Beuô Belum Beuô Sotinha dela ao chão Sotinha dela ao chão Sotinha dela ao chão Alabenicheu e bert-era araô, apetô Marabenicheu ebert o Música Música Ela é o Atibora 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 Música Música Música